A gente quer agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Agradecer a nossa vice-angelita, onde eu agradeço também todos os secretários e todos os funcionários que aqui trabalharam incansavelmente. Estamos aqui com o Barraca da Saúde, as meninas aqui trabalhando, Polícia Militar, os barraqueiros que acreditaram na nossa cidade estão aqui. A gente já quer aproveitar, Luiz, e convidar o povo que os shows, esse ano do Carnaval, estão começando mais cedo. Nove e meia, já tem o som do Carnaval rodando, em seguida entra outra banda para finalizar com a banda principal, né? Os Cariella vindo lá de São Paulo. Então, eu acredito, a gente pede à população, bastante paz, que venham aqui para se divertir, venham com as famílias, as crianças que vêm, vem acompanhada com seus pais e vamos divertir, já que ficamos três anos sem Carnaval e retomamos as festas. Está aí o Kleber e a equipe dele, onde a gente agradece na cultura. Isso é uma festa de todos, da população e da nossa região. Com muita alegria, estamos aí dando abertura ao nosso Carnaval. E eu tenho certeza que não só a nossa cidade, mas toda a região vai estar comparecendo. É para se divertir, é para trazer a família, é para curtir o Carnaval, claro, com toda a segurança possível. E a gente faz tudo com muito amor, com muito carinho, é envolvido todas as secretarias aí, trabalhando para que as coisas aconteçam. Essa é a diferença da Prefeitura de Alto Gás, essa união entre todas as secretarias, claro, buscando sempre o bem para a população e hoje o entretenimento. Com certeza, né? A gente sempre preza e eu cobro muito isso, né? Da união de todos os secretários com os demais funcionários, envolve todo mundo, né? Cada um faz um pouquinho e as coisas acontecem. E a população acho que merece, né? Alto Garças é uma cidade que as pessoas gostam. Então, tenho certeza que vai ser quatro dias aí de muita alegria. Um momento de aproveitar e pular o Carnaval. Com certeza, se divirta!